Um ponto que a gente falou muito, porém já foi um pouco ultrapassado, mas eu acho que é legal a gente voltar no caso de vocês. Vocês que vivem na praia, como é que foi esse momento, essa criatividade de vocês de usar a internet também? Como é que foi? Então, eu vou explicar assim por cima e ele também fala. É que assim, quando a gente foi decretado que não podíamos mais trabalhar na praia, entendeu? Então foi assim, num lado foi um choque, mas do outro lado a gente começou a pedir direção pra Deus, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, Marcelo, eu tô com esse monte de gente no Facebook, cara, não é possível que ninguém me ia te pedir um suco. Aí ele tem um trincículo, né? Aí o que aconteceu? Ele começou a falar com o pessoal, ele não tinha esse costume de falar na live, né? Aí ele começou todos os dias a falar. Na real, assim, vou pegar essa pausa aí que eu vou explicar um detalhe que é muito interessante, né? Na real é o seguinte, eu falei pra ela assim, ó, é o seguinte. Eu não vou ficar vegetando, entendeu? Porque eu sou muito elétrico. Aí o que que acontece? Tinha um camarada meu que ele tinha um triciclo. É uma bicicleta, tipo, é um carrinho de sorvete na frente e uma bicicleta junto. E eu tinha uns stand-ups, né? E eu falei pra ela, eu falei assim pra ela assim, Cíntia, presta atenção. A gente vai ganhar bastante dinheiro. E é o seguinte, tá vendo esse stand-up meu aqui, ó? Esse stand-up aqui, ó. Eu vou pegar esse stand-up aqui e vou tirar. Enquanto eu não tirar aquele triciclo daquele cara lá, eu não vou sossegar. E eu vou tirar dele. Presta atenção que a gente vai sobreviver desse triciclo. Porque o cara usava o triciclo. O cara usava. Sim. Vendendo outro produto. Vendendo outro produto. Tá. Ele tinha barraca de fruta e colocava água de coco, as paradas dele lá. Só que ele tava boladão, queria meu stand-up de qualquer jeito. Aí eu falei, eu vou arrancar esse triciclo dele. Aí eu falei, quer apostar quanto? Eu sou persistente. Enquanto eu não quero uma parada, brother. Enquanto eu não tiro, eu não sossego. Aí eu toda hora, eu fui aí, ela no cara lá, brother. E o cara queria meu stand-up e eu queria o triciclo dele. Eu entrei na mente dele. Falei, vai mudar a estação agora, tu não vai arrumar mais nada, cara. Chegando o inverno aí, tu vai ficar encalhado aí. E tal. E, pô, o stand-up é quatro mil reais, cara. Pô, tem a tua mulher aí, eu vou te dar esse grandão aqui pra tu pegar e tal. Tira a mão da tua mulher aí. Pô, depois da manhã, depois tu vende, tu compra dois triciclos desse aí. Eu falei, pô, quantos triciclos eu tive que comprar dez stand-up? Aí eu entrei na mente do cara. Aí teve um dia que eu entrei, ela falou assim, aqui, ó. Cheguei já com o triciclo. Pô, o triciclo é mais irado, meu. Aí eu envelopei ele todinho e deixei assim, ó. É, personalizado ele. Mas aí a tua ideia era o quê? Sair pelas ruas? A minha ideia foi sair, sair, fiz a volta olímpica, era baixado e estouro aí, meu irmão. Ele ia com o megafone, como é que ele faz na praia. Megafone, garrafinha de 500ml, moleque. Fiz a volta olímpica, tudo fechado, moleque. Só eu com o triciclo na rua, ficava na ciclovia, arrebentei, ia pro pé do Lepoxá, pra subida do Lepoxá, centro da cidade. Moleque, só dava eu, cara. Tudo fechado, que eu acho que tudo fechado, arrebentei nas garrafinhas, judiei, cara. As mesmas vendas que eu fazia no suco, eu fazia no triciclo também. Cara, que legal, mano. E nós tínhamos acabado de casar. Verdade. Aluguel na raça. Seja que Deus quiser, casa carona. Falei, brother, não estou aqui para perder, não, brother. Aí estralamos. Aí se liga só, moleque. Aí Deus começou a dar mais direção. Falei, vamos comprar o carrinho de açaí. Eu falei para ela, a voz até muda de emoção, assim, que, cara, Deus deu tanta direção para nós. Aí fui lá, comprei o carrinho de açaí. Aí minha voz mudou de emoção, cara. Aí tá, comprei o carrinho de açaí. Aí nós deitadinhas ali e tal, que a minha mente não para. Eu sou vendedor nato mesmo, moleque. Aí eu falei assim para ela, assim, vamos comprar o carrinho de lanche. Aí batalhamos, fomos lá e compramos o carrinho de lanche, moleque. Mas hoje tu tem quanta estrutura? Continua aí, vai. Continua. Batalhamos, comprei o carrinho de lanche, brother. Da pouca, comprei o McDonald's. Quase, quase. Falei o lanche, nós estralando no lanche também. Falei, aí eu passei no orquidário ali, né, brother? Passei no orquidário, aí eu vi ali o orquidário banguelo, nada para vender. Aí eu falei para ela, assim, vamos comprar o carrinho de milho. Aí eu comprei o carrinho de milho também. É, porque na verdade já não tem só o suco, né? Então tem como se fosse uma franquia de outras coisas. Aí eu falei, vamos comprar mais um carrinho de abacaxi. Compramos. Vamos comprar mais um, compramos. Vamos comprar mais um, compramos. Aí comprei mais um. Aí eu estou com quatro carrinhos de suco. Hoje tu tem quatro carrinhos de suco. É, quatro carrinhos de suco. Fala aí. Um de açaí. Um triciclo. Um triciclo. Um de lanche. E dois de churrasco. E dois de churrasco. Ele tem o Tertúlio, o McDonald's e o Haru. O que acontece? A gente trabalha para todas as estações, brother. Mas vem cá, como é que tu acorda hoje e o que vai para a rua? Um carrinho, dois, o de milho, o de churrasco. Depende da estação, né? Depende do dia, do clima. É, isso, isso. Verão. É a estação mesmo. Verão mesmo vai todos, né? No verão vai o suco e o açaí. Verifica tudo. O açaí, o suco é no quebra-mar. É, quebra-mar. O açaí não. O açaí roda na areia. Os sucos também. Aí nós ficamos no orquidário também, né? No milho no orquidário também. E o churrasco é recente agora, né? Que a gente mora numa casa que é a Rua do Dinheiro mesmo. Que eu falo que é a Rua do Dinheiro, que é a Rua Principal mesmo ali, né? Qual que é a tua rua? É, Gondolari na Rua da Nágua do Freio dali, pô. Na Rua do Freio Fraga? É. Então ali é a Rua Principal. Eu conheço uma galera, brother. E graças a Deus, onde eu coloco a mão dá certo, né, brother? E eu trabalho com preço justo também. Preço de bairro mesmo, tá? O dinheiro... Eu costumo falar para ela que o meu preço é o dinheiro de todos. Qualidade... Todo mundo pode. Qualidade, quantidade e preço justo. Mas assim, eu vou pela minha consciência mesmo. Eu trabalho no justo mesmo, cara. Eu não gosto de deixar a minha consciência me condenar. Eu me sinto bem conseguindo proporcionar um preço legal para a galera. A galera, tipo, gosta, né, cara? Porque é uma coisa que o bolso agradece, né, brother?